Flores simples enfeitando a mesa do café Lindas e pequenas arco-íris num doque Mistério azul de luz e Vênus brilha a temporada Mistura em nós um só destino, estrela da manhã Como num romance um Deus risonho aqui passou Derramando cachoeiras pela serra em flor Viver no coração da lenda é fácil, meu amor Um sonho novo todo dia que ninguém sonhou Canção de amor Cintilando na janela aberta pro luar Luzes da cidade refletidas no olhar Constelações entre as antenas brincam de brilhar Estrelas novas no horizonte vêm nos visitar Como num romance um Deus risonho aqui passou Numa nave cor da noite que ninguém notou No coração da fantasia é fácil entender Um sonho novo todo dia lindo de viver Eu e você Música Como num romance um Deus e um sonho aqui passou Numa nave cor da noite que ninguém notou Viver no coração da lenda é fácil, meu amor Um sonho novo todo dia que ninguém sonhou Canção de amor Canção de amor Canção de amor Canção de amor Canção de amor